Queridos amigos, em todo o Brasil é o projeto MEG Informativos e hoje a gente traz para você um julgado de suma importância. Esse julgado foi divulgado no informativo 588 do Superior Tribunal de Justiça, é o RESP 1585-684, Distrito Federal. O que a gente tem o STJ decidindo? Que o juiz, ao proferir a sentença penal condenatória, ele pode fixar em favor da vítima indenização por dano moral, num valor mínimo, de acordo com o artigo 387, inciso 4 do Código de Processo Penal. Então, desde 2008, com a reforma do CPP, o Código já previa no artigo 387, inciso 4, a possibilidade de fixação de um valor mínimo de indenização em favor da vítima. Mas isso, num primeiro momento, foi visto como a possibilidade de o juiz reparar danos patrimoniais sofridos pela vítima. Agora, de uns tempos para cá, alguns magistrados vêm fixando na sentença penal condenatória esse valor mínimo de indenização referente a danos morais. E é exatamente essa discussão do julgado. Se poderia o juiz, na sentença penal condenatória, fixar danos morais em favor da vítima. E o Superior Tribunal de Justiça sinalizou positivamente, dizendo que o juiz pode, na sentença penal condenatória, fixar um valor de indenização por danos morais na forma do artigo 387, inciso 4 do CPP. Você sabe que o artigo 91 do Código Penal prevê que a reparação do dano é um efeito da condenação. Então, quem é condenado tem esse dever de reparar o dano em favor da vítima. Ok. Agora, até 2008, quando se tinha uma sentença penal condenatória, a vítima podia pegar essa sentença como um título executivo judicial, entrar no juízo cível para a liquidação da sentença e só então, já no juízo cível, esse valor seria apurado para que houvesse a indenização em favor da vítima. Isso até 2008. Em 2008, entra em vigor a Lei 11.719 de 2008, também conhecida como Reforma do CPP, e aí prevê a possibilidade de indenização. Agora, essa indenização é de dano patrimonial ou moral? A lei não previu e, a princípio, somente o dano patrimonial era levado em conta. Porém, concluiu o STJ que não só o dano patrimonial, como também o dano moral, pode ser valorado pelo juiz criminal no momento em que profere a sentença e condena o réu. Sendo assim, não há limites para o artigo 387, inciso 4, ou seja, o dano pode ser o dano de natureza patrimonial ou também o dano de natureza moral. O 387 permite ainda que a vítima indo ao juízo cível, veja, o juiz já fixou a indenização por danos morais, mas a vítima pode ir ao juízo cível para complementar esse valor. A indenização fixada pelo juiz no juízo criminal é um valor mínimo que pode ser complementado no juízo cível. Isso é perfeitamente possível de acordo com o artigo 387, inciso 4 do Código de Processo Penal. Então, veja qual é a conclusão sobre esse julgado? Superior Tribunal de Justiça dizendo que o magistrado, ao proferir sentença penal condenatória, pode fixar indenização por danos morais se no processo houver elementos concretos para ele chegar a essa conclusão. Uma questão importante é que essa questão foi parar no STJ porque a defesa vinha recorrendo dessas decisões dizendo que o processo penal não é campo fértil para a valoração do sofrimento da vítima, para verificar a intensidade do dano moral sofrido. O STJ, por sua vez, entende de forma diferente. Se o juiz tiver elementos mínimos ali no processo para a indicação de um valor mínimo de indenização em favor da vítima, ele pode fixar esse entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Resp, 1585-684-DF, informativo 588. Fique atento aos informativos, isso é essencial para o seu sucesso. Até a próxima!